Olá meus amores, tudo bom? Hoje tem o vídeo de pedidos da Eudora, né? O vídeo de abrindo a caixa de Eudora e é do ciclo 13 e eu vou mostrar pra vocês o que foi que tivemos aqui de pedido. Eu só abri a caixa, gente, eu não conferi, não olhei nada, 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 então não sei se tá tudo ok, eu ainda não confirmei nada, mas eu já quero mostrar pra vocês, tá? Se vocês verem a caixa saindo do lugar, gente, do foco, uma mãozinha pequena por aqui, meu filho tá aqui do meu lado, ó, já querendo pegar um catálogo. Bom, gente, então como sempre vem a nota fiscal, tá? E eu compro por boleto, então aqui veio a nota fiscal e o boleto. Vieram dois catálogos do ciclo 14, porque eu fiz pedido na segunda data do ciclo 13, então eu só tive direito a dois catálogos. Aqui tem o guia da representante e eu tô fazendo esse vídeo, gente, assim porque são quase 11 horas da noite e eu não consegui fazer esse vídeo antes, tá? Então como eu já vou separar produto hoje pra entregar amanhã, eu decidi mostrar pra vocês, então eu fiz esse vídeo desse modo aqui, tá? Então tá, gente, vieram dois, três gel de limpeza facial da linha Neo Essence pra pele mista oleosa. Esse produto aqui é maravilhoso, gente, eu uso todos os dias, é o produto de cuidados com a pele que eu uso, é esse gel de limpeza, é o hidratante facial e o hidratante noturno, né, o diurno e o noturno dessa linha, então eu super recomendo, assim, recomendo de olhos fechados, porque ele é muito bom, tá? Então aqui é pedido, pedido e um é meu. Aqui também tem três hidratantes diurnos, também da linha Neo Essence, pra pele mista oleosa, tá? Que também é pedido, pedido e um é meu. Temos aqui também, dois hidratantes noturnos da mesma linha, né, o Essence pra pele mista oleosa, tá? E esses aqui são pedidos, dois são pedidos de cliente. Temos aqui também, gente, um combo, um combo, uma dupla aqui, que é o shampoo e o condicionador pro longo liso, da linha Ciaj, que é de cliente. Um combo, eu digo, gente, que são dois produtos da mesma linha, tá? Mas não tem nada de combo, não. Aqui nós temos uma colônia da Velvet Cristal, que também é pedido de cliente. Temos aqui também um Art Revolution, que é pedido de cliente também. Temos aqui um produto que é novo, que veio até embaladinho, gente, ó, pra não abrir, não... Pra ninguém abrir, né? Que é o Blur Matificante, da linha Diva, esse aqui é lançamento, isso aqui é de cliente também. Temos aqui uma máscara para cílios, da linha Soul, Turbo 5.0. Essa máscara é maravilhosa, de cliente. Temos aqui também um batom da linha Soul, batom líquido de efeito mate, na cor rosa corada. Rosa corada da praia. Temos aqui um, dois, dois batons lançamento também da linha Diva, dois batons mate, mate fix, né? Na cor vermelho Diva. Mate cliente. Temos aqui, temos aqui um mate fix, na cor rosa estonteante, da linha mate fix também. E temos aqui dois batons da linha Soul, mate, né? Da linha Soul, mate. Kiss Me. Que são os Carbenet. Dois Carbenet que é de cliente. E para finalizar, gente, eles enviaram três amostrinhas do Prelude Blunt, que é um Prelude novo, né? Que é lançamento. E mandaram também três amostras do Carbon Cromo. Que se eu não me engano, gente, também é lançamento. Tá? Então tá aqui, ó. O espelho tá aqui, que eu nem conferi nada. Então eu vou conferir agora, pelo espelho, para ver se tá tudo certinho. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do meu pedido e que vocês gostem da proposta do vídeo também. Se gostaram, deixa um joinha. Deixa aqui abaixo nos comentários como está o andamento aí do trabalho de vocês com a Eudora. E como estão os pedidos, como tá a divulgação e tal, agora final de ano, né? E vocês viram que eu não pedi nada da linha nova, né? Da linha Diva, porque eu estou investindo em... Eu tô entrando numa empresa nova, também de vendas diretas. Se você ainda não sabe, se você ainda não viu, eu vou deixar passando num card aqui, tá? Eu vou deixar linkadinho no card. Então dá uma conferida pra você ver qual é a empresa nova de vendas diretas que eu tô trabalhando. Que também, que o forte é maquiagem. Então é isso, amores. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e com as minhas mãozinhas. Até o próximo vídeo. Tchau!